...de nos ter convidado a este bonito passatempo e também queremos abraçar todas as rujas que estão aqui presentes. Para vocês, uma boa tarde e divirtam-se bem, não bato muito com o pé no chão, porque o calçado também custa dinheiro. Oh, Mouraninha, o que é bom é perceber. 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 Amém. 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 Amém.